Dentro do Shopping Butantã fica uma das lojas da doceria Ariane. A loja é de dar água na boca. Os docinhos mais tradicionais da loja são o pão de mel de Nutella e outros tipos de bombons que são vendidos por quilo. Ainda tem os docinhos de festa e os bichinhos de pelúcia, que ajudam a compor um presente fofo e muito gostoso.